Muito bem, galera, vamos lá. Reiniciando aí a partida entre Azrael e Golduo. Temos aí a partida do All Stars, Liberto. Repescagem, temos o Azrael jogando de Guerreiro de um lado contra o Golduo, jogando de Striker do outro. Luta decisiva, o jogador que perder aqui está eliminado da competição. Tivemos um problema de conexão no primeiro round e tivemos que reiniciá-lo. O Golduo vai chegando, tentou ali o soco para dar um empurrão. O Azrael vai só gerenciando por enquanto. Temos ali a primeira lança, conectou, mas o Azrael não acreditou, não foi para cima. Mais uma vez o Azrael joga a lança, pegou o grebe. Vamos ver se prolonga. Prolongou a sequência, deixou ali 20%, 15% de danos apenas no Golduo. O Golduo vai ter que se virar para conseguir acompanhar a movimentação do Guerreiro, chegar perto dele. O Azrael ali já está de boa só. Mais uma vez o Golduo agora deu um dashzinho, quase colou em cima do Azrael, mas não conseguiu conectar nada. O Golduo está num pique-pega danado. O Azrael está controlando toda a distância, esperando o momento certo ali para deixar um daninho. Mais uma vez ele taca a lança. O Golduo vai para cima, vai tentar o stun. O Azrael dá a volta, pegou agora. Vamos ver se prolonga a sequência. Prolongou, lá vem um daninho interessante, deixou ali 40% de dano. Novamente parece que o Azrael está fazendo cócegas ali no Golduo. O dano não entra de jeito nenhum, mais uma rigidez entrou. O Azrael não confiou na lança, não foi para cima, deixou quieto. Golduo, menino cascudíssimo. Complicado de lidar com esse rapaz. O Azrael não está deixando ele chegar perto em nenhum momento. O Strike não tem nada que ele possa fazer de longe. Ele fica ali limitado até que colar e acompanhar a movimentação do Azrael não vai ser muito fácil. Chegamos ao minuto do combate, o HP desce para 50%. O Azrael começa a ir para cima agora. O empate também não é interessante para nenhum dos dois. O Azrael joga a lança de novo. Golduo tenta dar o engage. Temos o buff da Awakening, aparentemente. O Azrael está com o buff da Awakening puxado. Pelo menos o Awakening está ali. Eu acho que o Golduo também está com o buff puxado. Mais uma vez o Azrael joga a lança. 25 segundos para acabar. Golduo vai para cima. Tentou o greve de novo, não conseguiu conectar. Vamos chegar... Tentou a ativa de greve agora do Azrael. Golduo tenta revidar ali com o Stull. Lá vai a lança de novo. O Azrael vai tentando tirar a diferença agora e temos o empate. Com o empate nós temos um ponto para cada jogador. Vamos para o segundo round. Começando o segundo round. Já tivemos uma luta parecida com essa no passado. Lembramos aí até no chat. Já foi lembrada a luta do Fênix contra o Skolzer Wolf. Não foi uma luta muito diferente. Praticamente todos os rounds foram decididos no tempo. Será que esse é o futuro aí das brigas entre build de evasão e qualquer outra coisa? Golduo vai tentando chegar. Continuamos no mesmo gameplay. Golduo agora recebe ali a lança na cara. Mas o Azrael não vai para cima. Não tenta prolongar a sequência. Já está bem claro ali que o Azrael está querendo só sobreviver durante os rounds. Está esperando o tempo mesmo. Gorduo vai chegando agora, mas tem uma aproximada. Foi para o dash. Conseguiu o grab. Agora o Azrael não conseguiu manter. Lá vem o segundo grab. É a chance do Golduo agora. Lá vem o chutaço na cabeça. Chamou a gangue. Vai explodir. O Azrael é detonado. O Golduo foi devagarinho. Mas conseguiu finalmente perceber ali a movimentação do guerreiro. Colou nele. Puxou o grabzinho. Mesmo não fazendo o combo ali completo, né? Consegue fazer a eliminação ali e levar o round. Agora temos uma situação de 2x1. O empate agora acaba complicando a vida do Azrael. O Golduo agora sai na frente. Está um passo da vitória. O Golduo está na maciota. O Golduo não está mais spamando a movimentação. Está chegando devagarinho. Está chegando na cautela. Na malícia o menino. Foi para cima agora. O Azrael se afasta rapidamente. Nesse cenário agora o Azrael está em um cenário muito complicado. Porque o empate agora favorece completamente ao Golduo. Se der empate o Golduo sai como vitorioso. Golduo vai chegando. Tentou o grab. Tentou o stun. Deu o Sharyuki. Não conseguiu derrubar ali. Deu até o agilete do Gael. Mas não consegue nenhum CC. O Azrael mantém a distância. Nesse momento o Golduo está em um cenário muito confortável. Quem tem que correr atrás do prejuízo é o Azrael. Ele continua fazendo o mesmo gameplay. Vai esperando ele chegar a 1 minuto e meio. Vai esperando chegar a 1 minuto. Para descer o HP em 50%. Talvez seja a oportunidade dele causar dano o suficiente para finalizar. Vamos chegando a 1 minuto agora. O Golduo se aproxima mais um pouco. O HP vai descer para 50% agora. 1 minuto. Momentos decisivos. O Golduo não tem porquê se arriscar. Quem está agora no prejuízo é o Azrael. O Golduo tomou um reload ali no meio da arena. Mas já voltou. Voltou rápido. Temos uma lança conectando. 15 segundos para acabar. O Azrael vai para cima. Conseguiu o grab. Meu amigo. Vai levar a vitória agora. Faltando 5 segundos o Azrael deixa 40% de dano. O Golduo meio que vacilou. Ele vai tentando se curar. Agora não vai conseguir se curar. E aí temos um cenário de 2x2. Meu amigo. Eu não sei o que aconteceu agora com o Golduo. Ele ficou meio que viajando ali. Parou. Tal. Deu a oportunidade que o Azrael precisava. O Azrael cola nele. Puxa ali o grabzão. E finaliza. Temos um 2x2. Vamos para o último round. Vamos para o último round. Mais uma lança conectada ali. Dessa vez o Azrael não vai conseguir. O Azrael não vai partir para cima. Antes de chegar o minuto. Golduo agora quase conseguiu pegar o Azrael ali na esquina. O grab não conecta. Golduo vai flanqueando. Será que o guerreiro tem estamina para manter essa movimentação infinitamente? O Golduo também precisa ter estamina para conseguir acompanhar. Toma ali uma lança na cara de novo. Mais uma lança em cima do Golduo. Mais uma vez o Golduo chega perto o suficiente. Mas não consegue puxar o grab. Temos a derrubada agora. Azrael aproveita o engage do Golduo. O Golduo consegue jogar ele no chão. Deixa 50% de dano. Chegamos ao minuto do combate. O HP desce para 50% de novo. Momentos decisivos agora. Golduo chega perto ali. Tenta puxar um grab sem sucesso. Temos uma lança. Não conectada. Golduo chega perto de novo. O grab não entra. Lá vem o stun. Não consegue conectar o stun. Azrael ali sai de boa. Mais um grab que não entra. Golduo vai para o chão agora. É a chance do Azrael. Conseguiu jogar no chão. Fez o combateiro. Jogou ali o shift F. Deixou um bom dano. Golduo com 30%. Vai tentando recuperar o que dá. Faltam 10 segundos. É possível que ele consiga recuperar o dano ainda. O Azrael joga uma lança. Conseguiu de novo conectar. Deixa mais um dano. E o Azrael sai como vitorioso no último segundo. O Golduo recebe mais uma lança no peito. E não consegue recuperar o HP a tempo. A vitória fica com o Azrael de 3 a 2. Meu amigo. Chegó.